Shalom povo de Deus, tudo bem? Olha só, acabou de chegar pra mim o Shofar com uma marca Barcha Sherry Bac esta grande, 95 centímetros bem centralizado o bico dele é um bico de fino para médio, né? e eu já fiz o tratamento dele todo polimento, um espelhamento, polimento, a hidratação se inscreva no canal, dê o seu joinha e compartilhe mas vamos ouvir o toque do Shofar 95 centímetros, todo polido e aivei e aivei eu já fiz o tratamento dele e aivei e aivei e aivei buster Shalom pessoal, só para a gente complementar os toques, a extensão de toques do shofar aqui, vamos ouvir. Shalom pessoal, só para a gente complementar os toques. Um toque espetacular, um shofar espetacular. Queridos, 95 centímetros, todo polido da marca Baixa Xerimac. Grande abraço, Shalom.